Eu estive a ler os seus discursos a propósito da restauração desde 1980, Salveiro é o primeiro discurso, pelo menos a partir da sua biografia começamos por aí. Há uma palavra que é muito constante, se não está em todos, está quase em praticamente todos, que é crise. Neste, curiosamente, que já li antecipadamente, não aparece. Mas diz-me, entanto, que estamos a falar do momento pior na história nacional desde a Segunda Guerra. Porquê é que sente isso? Porque estamos em guerra na Europa e realmente tivemos imensas guerras, mas fora da Europa na Europa não houve. E, por tudo, nos territórios portugueses tivemos várias guerras que foram francamente difíceis, a partir de 1961. Aliás, eu há tempos, eu achei graça porque um amigo meu, camarada da Força Aérea, e que apresentou-me aos filhos e disse que o D. Duarte andou comigo na guerra. E os filhos perguntaram-me, mas, opa, em qual guerra? Mas fiquei um bocado chocado com isso. Como é que eles podiam pensar que eu tinha andado na Segunda Guerra Mundial? Bom, entretanto, fomos aqui... Mas não faz mal, penso que podemos assumir, não é, que tivemos. Não é um córgui. Eu estava a esperar que fosse um córgui real. Sr. D. Duarte, já agora aproveita e faça-nos a apresentação. De quem é que estamos a falar? Chama-se Bijagó. Bijagó, tudo bem. E qual é a raça? Não é um córgui, não é? Já vimos. Bom, é o único cão estrangeiro que temos em casa. Os outros cães que temos em casa são da raça portuguesa, são pastores transmontanos. E eles também quis participar na entrevista. Foi a Maria Francisca que recebeu de presente. O Sr. Duarte bem dizia que esta casa estava transformada numa espécie de Airbnb. Quase não tem o seu alojamento local, mas podia ter, porque é sobretudo usada pelos seus filhos. E nota-se, de facto, que podem acontecer estes improvistas que também fazem parte. Mas, bom, voltando aqui à nossa conversa. Falava, de facto, da guerra. Hoje, infelizmente, vivemos no plural de novo, no contexto das guerras. Mas vivemos também em tempos de crise, é isso que sente quando olha para o Estado do país. E quando escreveu este discurso, como é que vê o Estado do país? Bom, para já temos uma crise política, quando um governo se demite, é certamente uma crise, não é? Não é um momento normal. Espero que os portugueses possam aproveitar esta ocasião para discutir e aprender verdadeiramente o que é que nós todos queremos, enfim, a cada grupo de portugueses, o que é que gostaria de ter como mudança. Eu acho que é uma falsa democracia quando a população não tem a ocasião de se exprimir sobre as suas preocupações. E, infelizmente, em Portugal, criou-se muito a ideia de que a política é para os políticos e, depois, tanto em tantos anos, vem-nos perguntar se preferimos o partido A ou o partido B, em vez de discutirmos os assuntos. Mas, quando fala em exprimir, concretiza um pouco. Portanto, como é que isso poderia concretizar, no fundo? Para além do voto, que tipo de participação é que espera, neste caso, os portugueses, não é? Em primeiro lugar, acho que deveria haver muito mais participação nos partidos políticos, em que, realmente, nós devíamos ser encorajados a participar. Isso não acontece. Depois, os referendos que, em países muito democráticos, são muito frequentes. Não me lembro de nenhum referendo em Portugal, a não ser os referendos sobre as questões do aborto. E foi o último, creio que, grande referendo que tivemos. E que, aliás, menciona-nos as suas intervenções anteriores, não é? Que, aliás, é um dos poucos referendos que tenho muitas dúvidas se é legítimo ter acontecido, porque é como se houvesse um referendo sobre o direito à pena de morte, não é? Que é que são assuntos já de natureza moral e filosófica tão profunda, que é um pouco difícil saber se é correto submetê-las a um referendo. Mas, para si, não faria sentido, por exemplo, e é curioso porque falava, por exemplo, da questão do aborto, e já nos anos 80 e 90, quando levantou essa questão, numa das suas intervenções, fala também da eutanásia. Imagina que essa possa vir a ser uma discussão posterior, não é? Que se chega ao aborto. Que, aliás, é um dos temas do dia. Mas, portanto, não faria sentido para si que esses assuntos fossem discutidos hoje? A eutanásia é um assunto mais próximo da decisão das pessoas, porque nós estamos a discutir o futuro das nossas vidas. Se, quando tivermos velhos, incapacitados, enfim, ou com problemas graves, se os médicos ou a família, enfim, podem discutir a nossa morte antecipada. Porque começa por ser uma questão de decisão do próprio. Só que, rapidamente, se isto for aprovado, rapidamente, acabará por ser uma decisão tomada por outros. E, embora a atual proposta de lei de eutanásia, aparentemente, está no sentido em que tem que ser realmente a própria pessoa a decidir, sabemos como é que isso é, não é? Quer dizer, daqui a uns tempos serão os netos ou será o médico que vai tomar a decisão. Nesse sentido. O aborto é uma decisão tomada sobre a vida de outra pessoa por outros. Porque eu, por ser, posso ser a mãe, mas não se está a discutir a minha própria vida. Está-se a discutir a vida de um filho que está no meu corpo, mas que realmente não sou eu. Mas, por exemplo, se o D. Duarte reinasse nesta altura, então suponho que faria o possível para que uma lei como essa fosse revertida. Eu, aliás, os três chefes de Estado, que são meus primos, hoje em dia, como o rei da Bélgica, o grão-duque de Luxemburgo e o príncipe Liechtenstein, todos tomaram posições muito firmes contra a lei do aborto livre. Uma coisa é o aborto por razões médicas, enfim, importantes, mas o aborto por razões económicas, eu acho que quem tem uma noção do direito à vida não devia poder ser a favor. Mas em alguns desses países, por exemplo, é possível a eutanásia. Sim. Em alguns desses países é possível a eutanásia, não é? Sim, mas a eutanásia, agora não tinha certeza quais países é o autorismo, mas em geral, por exemplo, é verdade que há países muito democráticos que aceitam a eutanásia, mas normalmente, nesses casos, é mais uma coisa do que legalizar o suicídio. Realmente, o suicídio eu não vejo bem como é que, do ponto de vista democrático, se pode proibir, se alguém quer suicidar-se. Bem, aí não há forma de proibir, não é? É, exatamente, exatamente. Agora, a eutanásia, no fundo, acaba por ser uma morte decidida por outros. Na verdade, acaba por ser assim. A tal ponto que eu vejo, por exemplo, em sete na Alemanha, conheço umas enfermeiras portuguesas que me contaram que, quando sabem que os médicos decidiram que é preciso eutanasiar um doente porque há falta de espaço no hospital e porque, realmente, ele é irrecuperável, eles avisam, essa enfermeira avisa à família e a família toma uma decisão ou deixa ficar ou tira-o do hospital. D. Duarte, neste seu discurso há uma outra proposta que, eu diria, não é menos fraturante, tendo em conta que nós também já não convivemos com o serviço militar obrigatório. O D. Duarte propõe a reintrodução face ao cenário atual, essa conjuntura de guerras. Acho que o país estaria preparado para isso e recetivo a isso. Quem acabou com, quem fez a pressão para acabar com o serviço militar foi uma das juventudes partidárias, porque, claro, compreendo que para um estudante é, por exemplo, uma ameaçada ter que interromper o estudo para fazer serviço militar e isso é compreensível. No entanto, o que eu noto como a grande falha da falta do serviço militar, por um lado, o tempo de serviço militar era uma ocasião de convivência e de intercâmbio entre pessoas que, normalmente, não se encontram em pé de igualdade, porque são de meios económicos ou sociais muito diferentes, ou mesmo grupos culturais muito diferentes e não se encontram mais, não convivem mais. Enquanto que, quando havia serviço militar, todos os jovens acabavam por conviver com gente de outros meios e isso é muito bom para a unidade nacional e para a solidariedade nacional. Depois, há outro aspecto particularmente grave, hoje em dia, e nota-se mais, que é se os jovens ucranianos não estivessem preparados militarmente, ou os jovens de outros países, não tinham capacidade para se defender. E, hoje, a grande maioria dos jovens portugueses não têm nenhuma noção de como é que se pega numa arma e como é que se pode colaborar com as forças armadas na defesa da sua pátria, da sua liberdade, do seu país. Nesse sentido, creio que essa parte também é muito importante. A parte social e a parte militar. Teve essa formação também, e o Dom Duarte, que recordações é que tem dessa altura? Bom, eu estive cinco anos, mas foi por uma questão diferente. Eu concorri à Força Aérea, fui aceite como piloto e durante quatro anos e qualquer coisa, pude, de facto, prestar um serviço ao país como piloto da Força Aérea. E isso, eu gostei muito, foi uma grande alegria, ao mesmo tempo, uma aventura, claro, que também é muito interessante e aprendi muito, realmente. E qualifiquei amigo de uma quantidade de pessoas da minha idade, ou um pouco mais velhos, ou um pouco mais novos, com quem ainda mantenho relações. e que são pessoas de meios completamente diferentes, que eu nunca iria conhecer se não fosse pela tropa. Os seus filhos também, pelo menos o Afonso, também passaram, tiveram essa experiência. O Afonso já não podia fazer serviço militar, porque hoje é muito difícil, e já não tinha idade para isso. mas esteve durante um ano nas Forças Armadas e também gostou muito, foi realmente uma experiência extremamente interessante para ele, até particularmente na Marinha, onde ele fez a viagem ao Brasil na Sagras, que, como sabem, é um veleiro magnífico, mas onde os jovens que estavam lá, inclusive ele, portanto, faziam tudo, desde limpar as casas de banho até fazer cozinha, participar na cozinha, e puxar as velas, descer as velas, havia coisas mais perigosas que não podiam fazer, que eram só os zelos profissionais, mas a maior parte dos outros eram voluntários. Portanto, imaginamos assim, num dos piores dos cenários, num contexto bélico, também eles serem, a dizerem sim às chamadas, estarem disponíveis para servir o país, portanto. Sim, certamente, certamente, quer dizer, acho que a preparação que o Afonso teve é suficiente para, pelo menos, ajudar na Marinha, se os navios estiverem em condições. Tem dúvidas que estejam em condições, porque também fala da defesa, e essa é uma nota importante da sua mensagem, enfim, do investimento, ou neste caso, do desinvestimento que sente nesta área, para si também é um foco. Bom, as Forças Armadas, o país ter as Forças Armadas é um pouco como ter um seguro, ninguém gosta de pagar no seguro, mas depois, quando precisarmos, ficamos muito felizes de o ter. E, realmente, se ficarmos à espera que sejam os outros a viremos defendermos num momento de crise, então é muito perigoso, porque a prioridade deles vai ser sempre o próprio país, e só se for um problema menor, mas um problema realmente complicado, nós vemos nos momentos de crise, de facto, só os próprios nacionais é que se empenham na defesa do seu país. É muito difícil estar a pedir a jovens, adultos e a qualquer pessoa, a que vá correr risco de vida para ajudar um outro país. O D. Duarte, neste discurso e outros, é constante na sua mensagem, continua a acreditar, obviamente, que a figura do rei é, enfim, a garantia de estabilidade e de unidade máxima. Mas nós, por exemplo, olhamos para o país vizinho, não é preciso andar muito mais e vemos a espalha com o rei e com uma situação política que é, no mínimo, instável. Que leitura é que faz, por exemplo, desse contexto? Isto é um assunto um bocado delicado, mas em Espanha, de algum modo, são várias nações. E são nações que se foram unindo por circunstâncias políticas várias, mas que têm, no mínimo, quatro línguas diferentes, até etnicamente são um bocado diferentes as suas origens. Não têm mais influência de, por exemplo, os bascos, etnicamente têm muito pouco a ver com os outros europeus. Ninguém sabe de onde é que vem essa raça, nem a língua, completamente, não têm nada a ver com nenhuma outra língua europeia. No entanto, a monarquia consegue manter a Espanha unida, felizmente até agora, mas é uma exceção. Há um outro país europeu que tem também um problema desses, mas que é uma república e que funciona muito bem, que é a Suíça. A Suíça tem quatro nacionalidades, praticamente, mas a Suíça mantém um sistema político medieval, em que os cantões são considerados praticamente como nações, têm quatro línguas diferentes, têm culturas muito diferentes e aceitam-os todos uns aos outros, especificamente, há séculos. e isso é um exemplo. Mas o resto da Europa das monarquias, em geral, funciona melhor, têm sistemas políticos e têm vidas políticas honestas, corretas, muito democráticas. Enquanto as repúblicas, há de tudo, não é? Temos na Europa repúblicas, enfim, que não são assim tão sérias, temos outras que têm instabilidade política. De facto, as monarquias europeias são um bom exemplo de que a monarquia dá um contributo importante para a estabilidade e para a honestidade e a representatividade da democracia. Fora da Europa, também podemos comparar, por exemplo, Marrocos com a Argélia e os outros países vizinhos de Maghreb. Marrocos é muito mais democrático. São monarquias bastante diferentes das europeias. É, mas, por exemplo, o Japão. Podemos comparar o Japão com a China ou com, praticamente, a maioria dos países asiáticos. O Japão é altamente democrático, enquanto muitos dos outros não são, não é? Dona Marta, mas nós temos casos, e apesar da especificidade espanhola, como é óbvio, compreendo, em que a virtude nem sempre está ali presente. Recordo, por exemplo, do caso de invasão fiscal do rei Emérito, que até o obrigou a auto-exilar-se na Arábia Saudita. Recordo de algumas poémicas recentes, por exemplo, com o rei Carlos III em Inglaterra, também em alguma Berlinda. Já para não falar de alguns escândalos mais do forço social, não é? Do caso da Dinamarca, com o próprio príncipe André. Como é que vê esses casos, que de alguma forma também agitam ali as fundações da monarquia? Em geral, praticamente todos esses casos têm a ver com a vida privada familiar. Bom, a questão da invasão fiscal não tanto, não é? A invasão fiscal eu não vejo, aliás, nunca percebi muito bem, e os espanhóis com quem falo também concordam, que realmente quando o rei, por ter prestado, ter conseguido um negócio muito bom para a Espanha, que foi que a Espanha passou a ter o controle, enfim, a responsabilidade dos caminhos de ferro sauditas, portanto, foi um serviço prestado à Espanha pelo rei que conseguiu cativar este concurso e ganhar para a Espanha. Depois, o rei da Arábia, eu não vejo muito bem que seja uma coisa particularmente grave. Ainda por cima, o dinheiro nem sequer foi para a Espanha, foi para uma fundação suíça. Portanto, é um pouco, enfim, digamos que estaria ao nível, no seu entender, também do processo de facilitação que, por exemplo, alguns ministros terão agilizado nos últimos tempos, que de alguma forma está ligado a este caso mais recente, que leva inclusivamente à queda do governo. Portanto, isso também não o choca. Se for em benefício do país... Portanto, isso é válido. Agora, se for em prejuízo do país, realmente, então, isso é grave, de facto. O Lombardo estava onde quando o primeiro-ministro se demitiu, recorda-se? Perdão? Onde é que estava quando o primeiro-ministro se demitiu? Estava no casamento de uns primos na Alemanha. E soube lá quando estava? Sim. E o que é que pensou na altura? Imaginou-se se reinasse? O que é que lhe passaria para aquilo? É um problema, porque nós precisamos de estabilidade na nossa vida política. Mesmo quem está contra o governo em geral não concorda e não gosta de sentir esta instabilidade, é preferível ter um governo que não gostamos do que não ter governo. A não ser que um governo fosse muito mau, que não é o caso. Mas o senhor Doutorado já chegou a dizer em tempos, eu recordo-me que, olha, inclusive os belgas tiveram uns tempos sem governo e que estavam muito bem sem governo. É, isso é verdade. Portanto, pode funcionar em alguns casos. Ou no caso português é que seria difícil estar sem governo. Sim, sobretudo porque não temos o rei. Seria muito difícil hoje em dia de ter um governo de nomeação presidencial em que o presidente da república, que, aliás, normalmente os presidentes funcionam muito bem quando atuam a imagem de um rei. Isso acontece com o nosso presidente atualmente, mas também sobretudo o general Ramalhianos definiu o seu trabalho como presidente tendo atuado como se fosse um rei. E Marcelo Rebelo de Sousa também, considera que também segue essa… Eu acho que sim, eu acho que também segue esse princípio. Inspirado em algum rei particularmente? A vantagem de um militar é que, como nunca teve uma vida partidária, é mais fácil de ser aceito numa posição real do que um político português, por mais independente e competente que seja, mas que já teve uma vida partidária. E que avaliação é que faz do presidente da república? Eu acho que tem sido um trabalho muito bem feito, muito dedicado à sua missão, muito preocupado em cumprir a Constituição e, aliás, eu acho que tem sido a inveja de muitas outras repúblicas, de facto, o trabalho do nosso presidente. Portanto, está tudo bem, então não vamos andar a nada. Eu acho que é mais difícil para um político atuar como o chefe de Estado independente do que se fosse uma pessoa sem passado político, como são os reis ou alguns presidentes. e, enfim, também. Mas a vantagem, o inconveniente para a maior parte dos bons presidentes é que, quando realmente já estão dentro do cargo, já conhecem bem o seu trabalho, depois tem a limitação. Acho que não faz sentido essa limitação de mandatos de um presidente da república ou de um presidente da Câmara, por exemplo. Acha que devia ser bastante mais... Enquanto o povo quer, devia poder continuar. Portanto, então nós poderíamos ter, imagino, se o povo quisesse Marcelo Rebelo de Sousa durante 50 anos, poderia ser? Mário Soares, de certeza que nunca mais teria perdido eleições também, não é? Acha que estaria até ao final dos dias? Sim, exatamente. Eu acho que, quando um regime obriga a que os detentores de um cargo público saiam do seu cargo depois de um certo número de anos, está a dizer que aquele senhor, aquele cargo, é um potencial ditador ou é um potencial elemento que pode ser corrompido, sei lá. Eu acho que a única coisa que devia ser como limite para a idade de um político, podia ser, quando muito, um limite de idade, ou pelo menos um limite de saúde. Se houvesse análises médicas dos responsáveis políticos... A idade não é tanto, porque nós temos casos, por exemplo, de Joe Biden nos Estados Unidos, continua a desempenhar o seu papel e provavelmente continuará. É, e os chineses que ficam toda a vida como governantes, não é? Mas, quer dizer, de facto, os limites deviam ser limites de saúde, sobretudo isso. Sra. Tak, mas então eu depreendo que está contente com o precedente que nós temos e, portanto, não valeria a pena pensarmos que é na hipótese de um referendo, por exemplo, para regressarmos à monarquia. Eu creio que uma das falhas do nosso sistema democrático é dizer que a população portuguesa não pode escolher o tipo de chefia de Estado que quer ter. Se podemos escolher coisas que são extremamente complicadas, nomeadamente, por exemplo, que tipo de democracia que queremos ter, podemos escolher. No entanto, se preferimos uma democracia com um rei ou uma democracia com um político, na sua chefia, como chefia de Estado, não podemos. Isso não faz nenhum sentido. É antidemocrático e é uma contradição. Sra. Duarte, eu estive a ouvir, para além de ler as suas mensagens anteriores, estive a ver também no YouTube, porque nós dois já temos no YouTube e podemos recuperar algumas dessas mensagens, e a sua mensagem da restauração de 2022 tem qualquer coisa como 4.800 visualizações. Portanto, vamos partir do princípio que pelo menos mais de 4.000 pessoas viram a sua mensagem online. Para quem é que sente que está a falar quando fala? Porque estamos a falar de um número relativamente reduzido. Sente-se escutado ou sente que é uma coisa incipiente? Eu noto com as pessoas que no meio da rua ou em sítios que não me conhecem, sei lá, quando estou viajando, sobretudo quando estamos eu ou com a família numa viagem de caminhos de comboio ou num lugar público, ou em Fátima, por exemplo. Em Fátima há imensa gente que se sente familiar e próximo e vem falar e vem discutir política e vem dizer, nomeadamente agora com o casamento da Francisca, a quantidade de pessoas que vem cumprimentar, que vem dizer que gostaram muito, ou que vem dizer alguma coisa um pouco menos de acordo, mas que realmente imensa gente tem participado, tem dado as suas opiniões com grande familiaridade. E de resto, pelo que eu sei, foi o programa mais visto nas televisões daquela semana. O casamento, não é? Isso quer dizer que de algum modo as pessoas se sentiram ligadas afetivamente ao acontecimento e à família. O D. Duarte também tem esse agradecimento muito especial no final do seu discurso, as pessoas de facto acarinharam e seguiram. O que é que recorda daquele dia? Para já tem ali dois protagonistas inesperados, o seu famoso Panamá e os óculos com que chega à Basílica, em Mafra. Porquê aquele Panamá? Porque foi uma decisão última hora, já tinha aquilo planeado? Bom, o meu médico diz que onde não temos muito cabelo, não devemos apanhar muito sol na cabeça, que pode dar uma insulação. Por um lado. Por outro lado, com o conselho do meu médico, eu tinha que usar algum chapéu. E o chapéu mais bonito que tenho realmente é um Panamá autêntico, que comprei no Equador, mas que é feito pelos índios. E chama-se Panamá porque eram vendidos através do Panamá. Os equatorianos se mandavam para o Panamá e de lá que seguiam os navios para a Europa. A família achou bem também a sua decisão? Aliás, eu não me perguntei. Foi uma decisão alternativa. Ainda realmente não havia muita alternativa, porque os bonés não são muito elegantes. Era um pouco menos elegante. E o chapéu alto, como se usa na Europa em geral, dá um ar assim um bocado, também não achei muito elegante. Que vai ser leiloado agora, não é? Vai ser legislado no Jantar dos Conjurados. É. Porque a Francisca me perguntou, e eu acho bem, porque é por uma obra social que ela apoia. E, de facto, por outro lado, eu acho que é muito útil os portugueses, os homens sobretudo. E as mulheres também podia ser mais ou menos importante, porque normalmente tem mais cabelo. Mas os homens... Mas também acham que deviam usar chapéu, é isso? Deviam usar chapéu. Deviam usar. É. Mas nos casamentos ou em geral? No caso dos homens, em geral. Porque faz uma questão de saúde. Sim. No caso das senhoras, fica elegante. Uma questão de elegância. Sim. O D. Eduardo falava aí de ser abordado, nomeadamente em Fátima, as pessoas que vêm falar do casamento, e também de coisas que tinham corrido menos bem. O que é que eles acharam que tinha corrido menos bem no casamento? Bom, são coisas que, enfim, foram o atraso... Porque estavam lá à espera e queriam... Mas foi por causa do presidente da Roménia, que estava de visita a Portugal, e que houve um atraso nessa visita oficial. E, portanto, atrasou-se tudo. Um casamento real atrasado pela República, por assim dizer. Exatamente. E foi por isso que o nosso presidente perguntou se havia inconveniente em atrasar. E nós dissemos que, claro, temos muita honra em que ele venha e que seria muito a pena se ele não viesse. E o que é que as pessoas dizem depois também de bom do casamento? O que é que seguiram, o que é que destacaram mais? O convívio entre a família e os convidados que estavam convidados para dentro da igreja. A igreja só tinha bastante menos lugares, por exemplo, do que nos Jerónimos. E, por isso, quando se mudou de Mafra para os Jerónimos, tivemos que cortar bastantes pessoas da nossa lista de convidados. E isso, enfim, foi pena. Mas, por outro lado, também muita gente achou muito simpática a ideia de a Francisca e do marido virem cá fora, no fim de estarem com a população interessada, enfim. E o que nós fizemos também no nosso casamento, Isabel e eu, quando acabámos a cerimónia na igreja dos Jerónimos, viemos cá fora e estivemos um bocado com as pessoas que estavam cá fora. E também serviu-se umas comidas e umas bebidas de quem estava cá fora. O Dom Duarte estava mais nervoso no seu casamento ou neste, para levar a sua filha ao altar? Bom, neste, já tinha experiência e, portanto, não estava nervoso. No nosso, estava mais preocupado que corresse tudo bem e, infelizmente, correu também tudo muito bem. Sentiu que o casamento, de alguma forma, foi um bom exercício de relações públicas? Ou seja, sentiu que houve um retorno também no número de apoiantes para a causa real, depois desta grande manifestação popular, da transmissão televisiva? Também a simpatia dos noivos, que é inegável? Isso eu não sei, mas eu sei que eu acho que foi um serviço público prestado a Portugal. O casamento? É. Ou a transmissão? Não, não, o casamento, graças à transmissão, evidentemente. Se não fosse o trabalho dos jornalistas, só as pessoas do Mafra e amigos que estivessem vindo lá é que teriam podido beneficiar do casamento. Mas, neste caso, eu creio que houve uma onda de otimismo que é bom quando há um clima de pessimismo e faz bem à saúde. Nesse sentido, creio que foi útil e foi um certo serviço público prestado. Foi também uma espécie de debut mediático da Infanta Maria Francisca, não é? Ela acaba por ter uma exposição maior, ou seja, o grande público não a conhecia nestas duas fases, mas mais adulta. Deve ter sido útil porque ela realmente é um bocado tímida e não gosta nada de ser exposta assim. Mas eu acho que ela realmente sentiu que estava a prestar também um serviço público e que, por isso, valia a pena perder na intimidade, mas aproveitar a ocasião. Deu-lhe algum conselho especial do pai? Sim, exatamente, mas são conselhos especiais. Que se mantém. Muito bem. D. Duarte, para além dessa... Não foi como no caso do meu casamento, em que, de facto, recebi imensos conselhos especiais de amigos. Mas a maior parte... Que ajudaram mais ou atrapalharam? As duas coisas. Faz parte, não é? Faz parte. D. Duarte, falava-lhe sobretudo dessa abordagem na rua, que faz parte e com a qual está familiarizado também. As pessoas também descrevem? Também vão comunicando consigo através de cartas, de e-mails, não sei qual é a sua relação com as novas tecnologias. Abordam-no, colocam-no questões, também muito ligado ao seu trabalho da Fundação de Manuel II. É, mas aí realmente há um problema que se põe, porque há muitas pessoas que, diretamente, não iriam dizer certas coisas, mas que depois, por e-mail, enfim, acham que podem dizer o que querem, até porque nem se sabe se os nomes são autênticos. Portanto, são registros de contestação, de criticamentos, menos simpáticos, digamos assim. Outros também são, exatamente. E, sobretudo, outros são pessoas que têm alguns desequilíbrios mentais e que vão dando conselhos e dando opiniões, mas que, de facto, não fazem sentido. E, por um lado, eu quero responder a todos, enfim, porque acho que é mal educado não responder quando se recebe uma correspondência, mas, enquanto que antigamente, quando se tinha que escrever uma carta, dava trabalho e as pessoas pensavam mais no que iam escrever. Hoje é mais fácil insultar. Eu lembro-me uma história muito engraçada porque, a dada altura, queixei-me aos amigos timorenses de que havia assuntos que eu queria tratar e que eu queria, mas que as pessoas demoravam muito tempo a responder ou não respondiam, enfim. E a explicação que foi dada pelo nosso bispo, D. Carlos Jiménez Belo, é que, bom, é que, para escrever ao liureiro de Portugal, não é uma coisa que se faça à ligeira, então tem que se reunir um grupo e as pessoas discutem e tal, e aquilo demora bastante tempo até decidirem como é que fica a carta. É engraçado, realmente. Sim. Mas, portanto, eu desuso, e ia perguntar-lhe isso também, apesar do Sr. Duarte ter sido legitimado, inclusivamente, pelo Estado português, em 2006, como Duque de Bragança, ter sanado ali uma série de casos polémicos, recordo-me, inclusivamente, de pessoas que disputavam essa mesma posição, continua a ser questionada essa sua legitimação? É isso, portanto, as pessoas continuam a questioná-lo, a criticar, a insultar-me? Pode ser, algumas vezes é por opiniões que eu tenho dito e que há pessoas que não concordam, e acho que bem, acho que eu, acho muito bem, praticamente opiniões desagradáveis não tenho recebido. Assim, pessoas a insultar-me, às vezes nunca aconteceu. Mas eu creio que o país, os portugueses, em geral, são muito bem educados e temos sempre aquele sentido que não se pode faltar à boa convivência. E eu acho bem que me escrevam quando discordam das minhas opiniões. E perdem muito tempo a ler o que escrevem sobre si na internet ou nem por isso? Normalmente não, de facto não. Mas quando me escrevem diretamente por um correio eletrônico, sim, isso tem que responder. Não, quando escrevem aquelas opiniões meio anónimas na internet, acho que é uma perca de tempo, porque nem se sabe de facto quem é que está a escrever. O Eduardo tem, obviamente, esta relação com Portugal que começa lá fora, porque nasce na Suíça, apesar de nascer na Embaixada Portuguesa na Suíça, não é? Vem para Portugal a primeira vez muito jovem, saídas, regressos. Há um momento em que volta para si é mais marcante? Terá sido quando ainda tem seis, sete anos ou mais tarde? Sim, foi à volta dos sete anos. Essa entrada é mais marcante para si? Bom, a primeira experiência não foi muito boa, porque ia sempre comido pelos mosquitos. Isso já na Loçã ou ainda antes de chegar à Loçã? Não, em Galha, em Galha. E a minha mãe teve que desfazer o seu vélo de noiva para fazer mosquiteiros para nós, não é? Para salvar aquela noite. Não se conseguia naquela noite comprar mosquiteiros. E com essa idade, tem noção do papel que o esperava? Não, depois, a partir daí, foi muito interessante. Eu, por exemplo, lembro-me de imensas coisas muito engraçadas que aconteceram. Uma vez estava a fazer um passeio de bicicleta pelas florestas, ali à volta de Coimbrões. A ideia era ir até à praia com mais uns amigos. E quando eu tive um furo no pneu. E depois vi um acampamento cigano. Fui lá e pedi ajuda para mudar o pneu. E mudaram o pneu. E então eu convidei os miúdos para os meus anos, que eram daqui a uns dias. De modo que tive um grupo de crianças ciganas que vieram para a festa do meu aniversário. Foi muito interessante para eles e muito interessante para os outros convidados, que também não tinham contactos, assim, especiais. Isto só para enquadrar, para as pessoas que não sabem, o lugar de quando vêm para Portugal, portanto ainda garoto, depois que os seus pais instalam-se pela primeira vez em Gaia, não é? Portanto, em Coimbrões. É, exatamente, exatamente. Foi uma casa emprestada para a família Borges e ficamos lá. Depois, mais tarde, é que a Fundação Casa de Bragança organizou o restauro de um antigo convento em São Marcos, perto de Coimbra, contra a opinião do meu pai, que achou que o sítio era caro e que ficam, essas obras seriam muito caras e que a casa era muito grande e seria difícil de aquecer. Portanto, o meu pai não queria, mas, enfim, acabou por aceitar. Só que, além disso, eu já lembro-me, nessa altura, também já vimos outro inconveniente, que era que uma fundação não estava debaixo da nossa responsabilidade. Aconteceu o que aconteceu. Foi em 1975, o governo disse que tínhamos que sair de casa. E a Fundação Casa de Bragança também pediu para devolvermos a casa porque achou que, perante a nova situação política, que não era bom para a Fundação Casa de Bragança, que a família continuasse a viver lá. Daí o meu pai foi praticamente posto na rua. Só que eu também, enfim, concordei com a decisão. O meu pai foi viver com a minha tia para o Algarve. A minha mãe também não gostava muito da casa em São Marcos por causa do frio no inverno. Muitas vezes acabavam os meus pais por ficar com a minha tia porque a casa no Algarve era bastante mais confortável. Muita gente ainda pensa que a Fundação Casa de Bragança é dirigida por nós, ou por mim, enfim, mas não é. É uma instituição que foi criada pelo Dr. Salazar quando era Primeiro-Ministro. Para gerir precisamente o ano da Casa de Bragança. Exatamente. Outra coisa que as pessoas também se interrogam, muito apesar do Sr. Andrade já ter falado isto publicamente várias vezes, é de que é que vivem os duques de Bragança, precisamente. Bom, por um lado, temos casas alugadas. Ainda da Rainha Dona Amélia, não é? Inclusive esta. Foi a Rainha Dona Amélia que me deixou ficar em testamento essas casas aqui no Ceano. E este é o rendimento que temos. Por outro lado, às vezes, agora não tanto, mas, em outras alturas, eu dava conselhos para empresas portuguesas que queriam investir, queriam exportar e, portanto, dava opiniões e conselhos. Atualmente, já não tenho feito isso. Atualmente, as minhas atividades económicas não são remuneradas. E tem também o polémia que enfiteou ainda, não é? Que vem do Brasil. Pois, mas isso não se está a receber nada. Já não recebem? Há muitos anos que não há rendimentos nenhumos. Mas não há porque esta regra, porque isto era uma regra perpétua, não é? Criada pelo seu trisavô, D. Pedro. É, mas é mal decidido. E, portanto, não dá nada a isso? Não dá nada. Ok. Estou a perceber. Ok. Os meus primos não são mais pessoas, mas, geralmente... Gerem mal apropiedade, é isso? Gerem mal apropiedade, é isso? Gerem mal apropiedade, é. São Eduardo, falando de outro tipo de relação, neste caso não familiar, mas de amizade, é público o seu desentendimento durante muitos anos com alguém que era seu amigo, num da Câmara Praia, entretanto fizeram as pazes. Foi. O que é que foi preciso para chegarem à corte? Como é que se entenderam? Bom, foi que... Isso foi longo e uma grande... Foi, porque ele foi registar, nas marcas e patentes, os nomes, sobretudo da Ordem de São Miguel da Hala, que é uma ordem que, como foi aliás reconhecido o ano passado pelo Papa Francisco, tem 850 anos. O Papa Francisco, no decreto que proclamou os 850 anos, reconhece que eu sou o grão-mestre dessa ordem e que, até para não haver mais confusões, diz o Duque de Bragança afilhado do Papa Pio XII. Portanto, aí não há possibilidade de haver outro. Desfaz a... Foi um gesto muito simpático e muito bonito da parte do Santo Padre, que eu estou muito grato. E, creio que isso terá também influenciado o Nuno Cabra Pereira a acabar com esta questão. Porque ele ia pondo processos mais ou menos todos os anos. Enfim, eu achei que ia ter 15 processos e vai três ou quatro ao mesmo tempo, porque cada coisa que eu dizia, ele aproveitava e tinha mais uma queixa. E os tribunais aceitam tudo. Por mais absurdo que seja a queixa, aceitam ela. Ainda não tive nenhum caso de um tribunal que disse, não, desculpe, isto é um disparate, não pode meter uma queixa jurídica por causa de uma coisa dessas. Infelizmente, isso não aconteceu. Talvez também por causa da... Enfim, com a idade fica-se mais maduro e... Acha que houve ali um bocadinho de... Enfim, essa maturidade a ajudar a... É, creio que sim. Por outro lado, eu também aceitei que a associação que ele criou, é uma associação civil, que não é uma associação religiosa, não é uma verdadeira ordem, mas que pudesse continuar a usar o nome que eles registaram. E que isso não iria entrar em conflito com a associação de direito canónico, que é a ordem de São Miguel da Hala religiosa. Que agora, aliás, fizemos umas pequenas alterações também no símbolo, para não ficar igual ao símbolo que eles registaram. E, por isso, há algumas pequenas diferenças que também ele ficou satisfeito com elas. O senhor Andrade, porque ele acusava, inclusivamente, de ter condecorado em 2019 um oligarca russo, o Konstantin Maloviv, que tinha muito próximo do Kremlin. Confere este caso, sim. Foi o seguinte, eu recebi uma condecoração da grande oquesa Maria Vladimirovna, que é o chefe da casa real russa, Romanov. E ela, por um lado, ela condecorou, e pediu, quem troca, que é uma coisa que eu costumo fazer, eu condecorasse duas, três pessoas que ela tinha proposto. Eu condecorei, digamos, em retribuição das condecorações que ela tinha atribuído. E não fiz nenhuma pesquisa sobre quem era a pessoa. A partir do princípio, uma pessoa que me foi recomendada pela casa real russa, que não havia problemas. Não sei, ainda hoje, não sei exatamente quais são os problemas. Mas, portanto, provavelmente a próxima vez vai ter mais cuidado e vai ao Google, para ver quem são estas. Mas o Google também não é de muita confiança, porque qualquer pessoa escreve lá o que quiser. E, portanto, não sabe, não confia exatamente se é muito bem. Ô, Sr. Duarte, aqui há não muitos anos deu-nos uma entrevista a nós. Um colega meu em que falávamos, isto a propósito de um outro casamento real, neste caso do Harry e da Meghan. O Dr. Duarte, na altura, não esteve presente, mas comentou, obviamente, o caso justamente. E o meu colega perguntava-lhe o que é que achava, eventualmente, de ter uma nora como Meghan Markle. E o Duarte achava que isto devia ser uma dor de cabeça imensa para a rainha. Temo que possa vir a passar por uma situação dessas com os seus dois filhos, uma vez que ainda tenho dois rapazes para casar. Bom, não acredito que isso seja possível, porque os meus filhos são pessoas inteligentes, sensatas, e que têm um grande sentido de responsabilidade em relação a Portugal. Você acha que por aí é uma razão acima do coração? Sim, exatamente. Não iriam... Se vissem que uma paixão que tenham, que possa ser realmente problemático do ponto de vista familiar, que provavelmente, quase de certeza, acredito que iriam evitar meter a família numa situação difícil. E o D. Duarte não hesitaria também em meter a colherada, se fosse o caso? Não. Não hesitaria em dar a sua opinião, se fosse o caso? Se não concordasse, isso é uma coisa que passaria... Sim, não. Obviamente, daí a minha opinião e dizia se estava de acordo, se achava muito bem ou não. Já teve que intervir assim em alguns casos, não? Não. Ainda não teve? Não. Até agora, todos os namoros dos meus filhos acham pessoas muito bem, muito responsáveis. E acha que podemos esperar próximos casamentos para seguir-nos em breve? Inshallah. Inshallah. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada.